Quando me admira, você só te tira Quando eu te aprecio, minha cabeça gira Gira tanto que tom do meu santo vira Todo mundo sabe de quem ela é filha De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan De quem ela é filha? Ela é filha? De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan De quem ela é filha? Você me beija vulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Você me beija vulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Eu uso e abuso, lambo e lambuzo, louco pra entrar No finalzinho do mundo onde tudo é escuro, eu vou querer morar Cada coro que sugo tem o sabor do mais puro néctar Você todo é um casulo de onde um ser futuro florescerá Você me beija vulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Você me beija vulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Milagroso, escuso, puro, impuro De chorar e rir Carnal e transcendente, boca que sem dente Morde sem ferir Mesmo estando em apuro Meu corpo duro insiste em ficar E num olhar seguro você pede Eu juro que vou devagar Muito me admira, você só te tira Quando eu te aprecio minha cabeça gira Gira tanto que tonto meu santo vira Todo mundo sabe de quem ela é filha De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan De quem ela é filha? Ela é filha De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan De quem ela é filha? Você me beija vulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Você me beija vulso e eu tesão Você me pega pulso e eu tesão Você me beija vulso e eu Você me pega pulso e eu Você me beija vulso e eu Você me pega pulso e eu